Bem vindos, bem vindas, estamos em 2024, espero que tenhas tido uma excelente passagem de ano, tenha sido uma passagem de ano lendária, espero que tenhas feito alguns desejos e traçado também alguns objetivos para os teus 365 dias de 2024, pelas minhas contas devemos estar no dia 3, quando este podcast sai, e eu espero mesmo que tu não tenhas desistido já desses objetivos ao K, portanto estamos a começar o ano, mantém-te firme, vamos estar juntos, primeiro podcast de 2024 e hoje tenho comigo um convidado especial, foi alguém que eu conheci pelas revistas, pela TV, como o Paulo Batista ou o Afaiato das Estrelas, depois comecei a olhar para o que ele fazia e um dia disse, pá, um dia gostava de ter um fatinho do Paulo Batista, depois conheci-o e giro que estávamos a falar disso em off, passei por ele, nem vi que era o Paulo Batista, só depois a Mónica e a Mónica, mas está aqui o Paulo Batista, pá, e entretanto criámos antes ainda do fato e tudo mais e hoje o Paulo Batista, esta camisa não é tua porque as tuas neste momento não me servem e já vamos falar disso, já vamos falar disso. O homem está a cuidar, cuidado, e ele só vem por fora, vê lá de baixo, está forte. Mas hoje em dia tenho o privilégio de ser vestido pelo Paulo Batista, mas o privilégio maior ainda é ser amigo, é ser aquelas pessoas que é um amigo com a grande e curiosamente não foi propositado, porque quando fiz a ordem nem sequer sabia que nós íamos ter este podcast no início do ano, mas acredito que além daquilo que tu vês e que tu conheces do Paulo, ele tem uma história, ele tem uma história de vida e nós vamos explorar isso aqui um pouco e acredito que te vai inspirar, como a mim também me inspirou quando eu soube mais da vida dele, não só em 2024, mas para a tua vida. Meu querido, bem-vindo. Muito obrigado, o botão ainda não saltou. Muito obrigado, o homem começa 2024 em dia, por isso se ele consegue, eu já não tanto, mas parabéns. Obrigado, Marinho. Parabéns que eu acompanhei essa transformação. É verdade, tu viste-me ainda magrinho. Eu vi o desnutrido, coitadinho. Ah, pois é, tu viste sem camisinha, só e bom de servizinho. Agora sim, muitos parabéns, já te dei os parabéns e é que realmente estás mesmo incrível. E se tu conseguiste, a malta às vezes diz, ah, já não tenho idade, a malta arranja sempre desculpas. Isto é verdade, não tenho idade, não tenho altura, não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho nada, não tenho nada. Desculpas. E mais uma vez tu demonstraste que é possível, não há idade, qualquer que seja. Obrigado, Marinho. E tomar aí muitos putos, estar aí, estar bem, bem-dia. Obrigado, obrigado. E quando isto for para o ar, já estou na fase de construção do próximo desafio que vai ser, e estávamos a falar isso aqui em off, também no dia do pai. Mas olha, meu querido, muito obrigado e obrigado pela amizade que nós temos e pelo respeito e pela admiração que fomos construindo um pelo outro. Hoje vemos um Paulo Batista, está aqui todo pipi, fatinho feito por ele, ali com um tecidozinho todo de janota, uma camisinha, botinha, mainha, mas o Paulo Batista tem uma história, não é? O Paulo Batista nem sempre foi alfaiado, nem sempre foi este, esta personagem que a gente hoje vê e pensa, pá, este gajo teve um sucesso assim. Não, não, não. E mesmo hoje, não sabem que tu todos os dias comeceis às 5 da manhã, não é? Eu sou uma mistura de alfaiado, barra, sei lá, padeiro, sei lá, aquela malta que trabalha nas offsets para que o jornal saia, ou seja, eu começo muito cedo porque devido a toda a história e de onde venho, eu respeito muito o meu percurso e acho que não devemos relaxar, essa é a palavra, porque por vezes quando nos sentimos confortáveis e nós, eu falo homens porque sou homem, acho que nós homens gostamos muito de viver na zona de conforto e quando estamos na zona de conforto está bom e porque é que eu vou treinar, está bom assim, porque é que eu vou, está sempre bom, e não, é muito importante teres essa disciplina e obrigares-te, até porque enquanto líder da minha alfaiataria, porque eu trabalho com uma série de jovens, a mais jovem, por exemplo, tem 75 anos, não se vai embora, faz questão de estar comigo. Tão bom. É bom, é muito bom, e é a primeira, tomamos o pequeno almoço sempre, os dois, é sempre um, ali um, um duo, às 5h50 da manhã, mais ou menos, estamos os dois a tomar café, aquilo para ela é vida, aquilo dá-lhe vida e eu fico muito feliz de poder, poder acrescentar, porque eu sei que ela faz mesmo, não tem necessidade nenhuma mesmo para poder estar comigo e para acho que até é mais para ter esse bocadinho, às 5h50 da manhã. Em que está com o Paulo. Em que estamos os dois e eu tenho um carinho muito, não, 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 ali é o Paulo, sempre, aliás, é sempre o Paulo, aliás, eu acho que a nossa admiração mútua, o respeito mútuo que temos um pelo outro, e aqui estou-te a dizer a ti, é mesmo porque eu sinto que és o Jorge e eu tenho a certeza que tu também sentes que é o Paulo, aliás, para mim é sempre um privilégio, já tu disse isto, e é raríssimo isto acontecer, sempre que estamos juntos e cada vez vamos tanto mais, felizmente, não tanto quanto eu desejaria, porque tu também tens a tua vida, eu tenho a minha, mas é, eu aprendo constantemente e conheço-te mais a fundo e a admiração cada vez é maior, não te escondo isso, és das pessoas que mais me inspira e, porque eu já conhecia o Jorge, já te conhecia, eu disse-te, já do tempo ainda da Nono, porque há aqui uma ligação com a Susana, com a minha mulher, e eu já e então essa admiração é bonito, e eu acho que o mais bonito no ser humano é nós ficarmos muito felizes, até pelo sucesso de quem não conhecemos, porque a mim faz-me muita confusão as pessoas não ficarem felizes com o sucesso do amigo, eu fico feliz com o desconhecido, eu fico mesmo, e ver-te, aliás, estávamos a falar há bocado, és uma referência para mim, na tua área profissional, acho que és mesmo, nem há conversa, e a nível pessoal és uma referência abismal, gosto muito de ti, já tu disse, amo-me da Mónica E foi, eu estava-te a ouvir agora, a nossa amizade, e eu fiz questão de dizer aqui amigo com lenta grande, porque eu chamo a poucas pessoas amigos, com lenta grande, não é? Porque foi rápida, não é? Foi, porque eu acho que foi sincera A gente tinha só um, ainda nem há um ano Mas eu ouvo, a minha relação, isto é quase como a minha mulher, que tu há 23 anos com a minha mulher, eu no dia que conheci a minha mulher, praticamente que lhe disse que ia ser a mulher da minha vida, porque eu senti isso, e isso são coisas que tu tens que ser também especial, e estar perante alguém especial, para poderes afirmar uma coisa destas, ou seja, não é normal tu construís uma amizade, percebes? Principalmente nos dias de hoje, não é? Sem dúvida, mas eu acho que tens mesmo, tanto tu como do outro lado Têm que ser duas pessoas muito especiais, três, quatro, quero que seja E depois aqui há uma coisa muito, também muito, muito curiosa Nós já não somos nenhums miúdos, ponto número um, já virámos muito frango e sabemos precisamente quem vem acrescentar e quem não vem E essencialmente, cada vez mais eu acho que as sociedades são muito É uma sociedade muito interesseira, e que na realidade aqui não há Paulo, olha, gostava mesmo, o quê? Tu gostavas que eu fosse ao teu evento? O quê? Ao restart? Eu? Estás maluco? Eu nem consigo... Aí vais ver que... Estava lá Da mesma forma que eu sei Jorge, pá, preciso de... Se eu te disser para bisquezer, eu tenho a certeza que tu na segunda para... Estás lá a cozer Não sei o que é que eu vou cozer, como é que eu vou cozer, mas olha Não interessa, mas isso é a base da confiança E isso é muito... Eu não participo neste tipo de podcasts E a única coisa só que eu te disse, porque eu sou um cabeça de vento Foi, pá, avisa-me porque... Sabes que vais ter... Não, não me lembrava, mas desmarquei e estou cá Porque é isso, é... Estar contigo é um privilégio E estes bocadinhos, antes de estarmos a gravar aqui, precisamente neste segundo Tu acrescentas muito à minha vida Isso é muito bonito E quando encontras a pessoa, ou as pessoas És um sortudo e eu sou um sortudo Obrigado Na realidade E olha, sabes aquilo que eu mais admiro em ti? Não é o Paulo hoje, não é? Tu teres chegado onde tu chegaste Teste construído a tua família Teste construído a tua marca Seres uma referência na tua área Fazeres o que fazes com... Porque tu és daquelas pessoas, eu vejo que fazes o que fazes com paixão Com muito amor O dinheiro é a consequência Não, eu é quase... Uma vez eu falava com o Gosha E o Gosha dizia-me que... Porque é a única pessoa que eu trato por você E ele também Já tentámos por tu, mas aquilo não funciona Aquilo soa muito estranho E ele diz, você... Você é quase como um pintor, um escultor Você quer é ter tinta e telas para... E eu é igual, eu quero é ter a minha tesoura sempre afiada Decides para cortar Dedais agulhas para cozer Um bom ferro para engomar E vamos, claro que depois tenho três filhos para dar de comer Tenho uma mulher, tenho casa, tenho despesas Tenho uma série de ordenados Tenho um ateliê que é caríssimo E, obviamente, a realidade é essa Mas eu costumo dizer que no dia que me sair um euro ao milhões À série, também passei nos trocos, também não quero Mas jogas à série... Não, não, não... Então não sai, mano! Mas pode sair, nunca sabes Não, mas jogas-se anos E no dia que... Para mim a minha maior riqueza era poder dizer Eu, a partir de hoje, eu faço fatos para quem quer E para quando eu quiser Ou seja, não ter que me preocupar com datas E dizer, é pá, ok, estou out E agora faço para aqui, para aqui Olha, lembrei-me, olha É pá, lembraste? Está aqui Olha, queria-te agradecer estes X anos que trabalhas com... Está aqui Ir fazendo, percebes? Essa era a minha maior riqueza Deixar de trabalhar nunca Que eu adoro, amo aquilo que faço Mesmo Até ser velhinho Tu tens uma expressão que eu adoro Que foi a alfaiataria que me encontrou É, foi a alfaiataria que me escolheu, sem dúvida Isso, isso Que me escolheu Porque tu e vamos aqui pegar aqui um pouco E para quem não conhece a tua história Tu és Eu tenho esta expressão Que eu digo que há pessoas que optam pela sobrevivência Às vezes, por exemplo E com a minha situação com o Nono Há aquelas pessoas E pá, mas como é que tu sobreviveste? Mano, eu não sobrevivi Eu supervivi Soberviver era eu ter ficado pior Eu supervivi Eu superei Eu criei um Jorge melhor Este Jorge, hoje É um Jorge melhor Do que quando eu era o pai físico da Nono Eu hoje sou o pai em espírito dela Ela continua a ser a minha filha Mas este Jorge, hoje é um Jorge muito melhor Porque eu consegui Pá, fruto de escolhas E de recursos Mas acima de tudo escolhas Superviver E tu também és alguém que Ou seja, tu vens de um bairro Sim Que era um bairro Cinco estrelas Era, era Era um bairro Lapa Lapa, não era? Não, Quinta da Marinha Quinta da Marinha Do Marinho Era a Quinta do Marinho Quinta do Marinho Não, ou seja Eu venho E não tenho Aliás, tenho muito orgulho E sei que também Quem cresceu comigo Tem muito orgulho No meu percurso Pá, eu venho de um bairro Que acabou Aliás, está Acabado de ser destruído Que era Hoje é a Alta de Lisboa Ou seja, era o bairro da Cruz Vermelha Era um bairro ali Muito colado À Mosgueira Norte Numa década Muito complicada Às décadas de 70 80 E até 90 Foi quando Por exemplo O flagelo das drogas Da cocaína Da heroína Era uma coisa Foi quando apareciam As pessoas não sabiam É pá A malta às vezes Punha-se na droga Porque sim E quando davas por ti Já estavas agarradíssimo Eu apanhei lá miúdos Com um status social Incrível Grandes carros E acompanhei-os até Do tipo Passado seis meses Aquela Já nem era a mesma pessoa Quer dizer E infelizmente Tive acesso a isso O que também me deu Outra bagagem Para a minha vida Mas isto para te dizer Ou seja Eu venho de uma família Da maior família do bairro Estamos a falar A minha mãe Eram cerca de 16 irmãos Com todos eles Com dois, três, quatro filhos A única que tem filho único sou eu Eu tenho muita pena De não ter tido De não ter tido um irmão E gostava de ter tido Um irmão mais novo Curiosamente A malta normalmente Gostava de ter um irmão mais velho Eu gostava de ter tido Um irmão mais novo Porque como eu sempre fui Muito responsável Acho que poderia Poderia ter orientado Pelo menos mais Pelo menos uma pessoa E gostava de ter tido Um irmão mais novo Nasci nessa realidade Um bairro Com muitas carências Muitas carências Económicas Sociais E nas carências sociais Sempre fui aquele miúdo Que por exemplo Eu fui estudar Para o colégio Para a escola Eugênio dos Santos Em Alvalade Onde eu tinha acesso Ou seja, a minha mãe Para poder dar uma estabilidade financeira Que me permitisse estudar O que quer que seja Paguei a fatura De ficar sozinho Na realidade Acabava por ter os meus tios Mas as noites Como eu costumo dizer Mamava-as todas sozinho E posso dizer Que as noites Para uma criança De 8, 9, 10 anos São noites Que não acabam São Longas, longas E tens aquela imagem Que partilhaste comigo já De te veres a ficar Pequenino Muito pequeno Eu já Uma vez Tentei Do tipo Deixa lá ver Tu és Estás lá em cima Deixa lá ver Se me consegues decifrar Isso Eu tenho a ideia Exatamente Eu via muito pequenino E as pessoas Enormes Tipo Tinha a ver Isso era a tua projeção Sério Eu cagado Cheio de medo Eu acho que era muito medo Tanto que eu em miúdo A ideia que eu tenho Ainda agora Há bem pouco tempo Estive E ainda hoje Vou jantar Com o meu melhor amigo De infância E ele estava Ele precisamente dizia Tu eras sempre o último A sair do campo Se pudesse ficar Imagina Eu sempre estudei Nunca faltei à escola Nunca Porque lá está Era aquilo que eu dizia Eu tinha um sentido De responsabilidade tão grande Que eu não queria Desiludir a minha mãe Minha mãe ia fazer Um grande sacrifício E já a miúda Não a queria Desiludido Tipo Não Tenho que estudar Não posso faltar E imagina Eu sempre fiquei No período da manhã Eu era daqueles que entrava Às oito horas na escola E às vezes eram duas Duas e meia da manhã E ainda estava no campo Eu era daqueles que dizia Fica mais um bocadinho Mais um bocadinho Vamos fazer bola na barra Porque quanto mais tempo Sim Significava Ficasse sozinho Ficava menos horas Para dormir Aquela noite Muito longa Porque depois imagina Eu chegava às duas da manhã Aí até a adormecer Era para aí quatro Aquilo te suava Sentia-me pequenino Como eu te digo Depois Quando já estava mesmo Tipo a dormir Hora de acordar Para ir para a escola E nunca falhei na escola Uau Mas sofri muito Aquele estigma Como estava-te a dizer No Eugênio de Santos Se faltava alguma coisa A alguém O culpado era eu Porque eu é que era do AIR De certeza que foi aquele que roubou Sofri muito isso Sim, sim, sim Completamente Da parte até Da parte de quem lecionava O que é grave Por isso é que eu digo Eu acho que hoje As sociedades São muito mais Também faz falta Uns cascos E como eu também Apanhei muito Aliás eu era daqueles Que a minha mãe No primeiro dia de aula Dizia à professora Se ele se portava Você acerta-lhe o passo Como o pai é igual Quantas vezes E se viesse fazer queixas Enchia logo as peles Ou seja Mas quantas vezes Não me acertaram o passo Mas isto para te dizer Mas depois também tinhas Esta parte Que não era tão pedagógica Não devemos Apontar o dedo Quem quer que seja E eu sofri muito disso Muito Quando já voltei Para a minha realidade Que era para as escolas do bairro Para Lumiar 2 É pá Aquilo já era Já estava na minha praia Mas sempre com aquela Com a missão De que não poderia Perder anos E E tentar ter o máximo De notas possíveis Nunca te deixaste Influenciar Eventualmente por malta Que te puxava para É pá Deixa isso Apá olha Eu tive muita sorte Eu tive mesmo Muita, muita sorte Também por eles Eu acho que até às vezes Os mais velhos E eles protegiam-me muito Muito Os mais velhos do bairro Do bairro Por vezes até diziam Eu às vezes imagino Eu queria ir Como te digo Eu queria-me deitar Até mais tarde E às vezes punha-me Deixa-me ir Não quero ir para casa E eles às vezes diziam Vai-te lá embora Isto não é para ti Vai-te lá embora Ou às vezes Quando era para ir por ali Havia tipo Uns iam para aqui Outros iam para ali E eu sempre tive também A sorte Eu acho que tenho Alguma coisinha Que também me encaminha E é quase como Num labirinto Vou sempre para o lado Tenho estado sempre Para ir para o lado certo Mas também tive E isso é verdade E da parte dos mais velhos E até mesmo De amigos meus Da minha idade Que já sabiam Que estavam a fazer Coisas menos boas Sempre tiveram Esse cuidado E isso é uma coisa Que eu lhes agradeço Nunca lhes agradeci Obviamente Mas aqui dentro Agradeço Porque sempre me protegeram Sempre Não ficas aqui Não estejas aqui Vai para ali Não quer que vejas isto Não quer que vejas eu A fazer isto Não quer que faças isto Não é porque eu faço Tu tens que fazer Ou se fizeres já viste Eu já passei por isto Isto e isto E isto também De alguma forma Acabei por me sentir Um miúdo Muito acarinhado Mas também muito Sortudo Dos frutos Que o bairro me dava Percebes Eu só comia aquela frutinha Nem comia a verde Mas também não comia a madura Que já estava prestes a cair Que eram aqueles que caíam Então eu sempre tive Tive o melhor dos dois mundos E sim E também Fruto de escolhas tuas Não, óbvio Epá, também não quero Estar-me aqui a pôr em bicos de pés E não, não Ah não Eu já tinha Eu já ouvo Porque há esta influência Que o ambiente tem Não, não A ver uma coisa A decisão é tua A ver uma coisa A decisão é tua O meu pai sempre disse E eu pronto Não nasci num bairro assim Mas também nasci num bairro Que na rua Ou do lado Ou no largo Há sempre Aliás, os bairros Os melhores bairros E então naquela altura Os melhores bairros Eram onde depois as malta ia Para fazer Então era onde a malta tinha que se orientar Não era lá no bairro garantidamente Mas isto para te dizer Que Obviamente foram escolhas minhas Mas também tive alguém Que ao invés Claro que tinha outros Que é pá, bora, bora, bora Mas depois se calhar tinha outros É bora, bora, nada Pá, deixa lá o miúdo E vai lá, vai Deixa-te estar aí a jogar a bola Vai lá à escola Tu gostas de andar à escola Nós não Ou seja Havia aqui Sempre a responsabilidade Como te digo De não desiludir a minha mãe É pá, e tentar Sabe aquela cena de É uma família muito grande E tipo É pá, quer ser o primeiro A acabar o 12º ano Quer ser o primeiro Porque somos tipo 50 primos É pá, eu costumo dizer Que nós por alguma razão Temos que andar cá Ainda ontem eu fui falar À aldeia Santa Isabel Que são meninos Pá, da Santa Casa da Misericórdia Eu faço muito estes trabalhos sociais Gosto muito Boa Não preciso de andar aqui A dizer que eu faço É uma coisa que eu gosto muito Boa, parabéns Não, porque são miúdos Da minha realidade Não, e que Mas o problema Mas eles são uns Eu dizia-lhes a eles Olha-me a cena Eu venho de uma realidade Pior que a vossa Vocês tipo Porque é normal nós Queixarmos Isto é a mesma coisa Que eu dizer É pá, ó Jorge Pá, estou com uma grande barriga E tu dizes-me Então mas e Comes direito Treinas direito Não Então, meu Eu não faço isto Não faço aquilo Para poder estar É exatamente igual É mais fácil nós queixarmos E os miúdos São muito revoltados Mas eu percebo também A revolta deles Porque eu também já tive essa revolta Agora, mas eu também Estava-lhes a querer dizer Que sou na realidade Exemplo verdadeiro E mesmo sem Sem acrescentar Não preciso acrescentar nada Da realidade De onde eu vim O que eu passei Com quem cresci Da forma que foi As dificuldades que foram O tipo de Pá, de tudo É exatamente igual ao deles Ou pior Pá, e se eu consegui Vocês também conseguem E foi muito essa E é muito essa abordagem Que eu Que eu Que eu tento De alguma forma Passar para eles Percebes Mas sempre tive essa 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 missão Ou esse objetivo De Pá, queria Gostava de ser o primeiro A fazer o décimo segundo ano Estás a ver? Consegui É pá, gostava Porque sei que depois De alguma forma Para já agora Constituí a minha família E eu sei que para eles É um orgulho O pai O marido Ser Quem é Mas essencialmente Que a minha mãe Também tenha Orgulho no filho Está-te a ver? Aquela E que os meus Por exemplo Amigos meus Que dizem É, Paulinho Estou mesmo contente Porque eu era o Paulinho É sempre o Paulinho Paulinho, estou mesmo feliz Pá, porra Já viste Éramos assim Conseguiste Claro que depois Há de haver aqueles outros Que é sorte Sorte está sempre lá É sorte A gente tem sempre muita sorte Mas 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 dá toda a bagagem Eu Toda a minha vida E principalmente No poder de decisão A bagagem que tu trazes Trazes outra 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 bagagem Eu próprio dizia isso Aos miúdos Pá, vocês têm uma bagagem Vocês agora não percebem Vocês agora acham Que é injusto E isto e aquilo E porquê que sou eu E porquê que eu não sou Da Quinta da Marinha E tu Percebes Mas lá na frente Vais ter outra bagagem Que os outros não têm A realidade é mesmo essa Porque as dificuldades Fazem a superação E o desejo Da concretização E E todas essas E todos esses objetivos Que tu te propões Agora claro Se te queixares E deixas-te estar quieto Só te queixas Se és sindicalista Então vais ficar sempre No sindicato Não vale a pena Agora há malta Que prefere ficar no sindicato É simples Porque se calhar É a escolha mais fácil Sim Ou porque sim É quase como aquela malta Que organizas alguma cena Como eu costumo dizer Depois do batizado Que não falta São Padrinhos Ah eu fazia assim Eu fazia Ah está porquê não fizeste É um bocado por aí Percebes Mas nem tudo As pessoas acham que E mesmo até O que é que é hoje O Paulo Batista O Paulo Batista já tem 21 para 22 anos De profissão E nada caiu assim Agora Não tenho a menor dúvida Que seja em que área for Se tu fizeres com paixão Com dedicação Com empenho Com sacrifício Com todas essas coisas Que são bonitas de dizer Mas que depois Não fazemos Isto a gente fazer E ler E ouvir Quem está aí em casa A ouvir É uma maravilha É Fala bem Oi Sim senhora Fala muito bem Então eu vou dormir Mais um bocadinho Não Não quer dizer Que a gente não tem que dormir Não quer dizer Que a gente não tenha Agora Temos que realmente Se queremos E tu és Um exemplo também disso Ou seja Se é isto que nós queremos Então não vale a pena Estar aqui Arranjar desculpas E pagar o preço E é quase como aquela dieta Segunda-feira começa Segunda-feira Decide qual é a segunda-feira Não faz é já Não vai ser na segunda-feira Mas qual segunda-feira Gente quando decide é já Olha é já Olha a partir de hoje É já É exatamente Há-te reparar As dietas É sempre à segunda-feira Nunca percebi Porquê a segunda-feira Porque é o começo Não Mas percebes Ou seja Isso nunca vai acontecer Porque depois naquela semana Naquela segunda-feira Agora fica para a próxima Já viste mais uma semana E depois daquela semana É pá peraí Mas é o aniversário Não é só para outra semana E é sempre Não tens que fazer Agora Agora Pá o percurso que tenho É precisamente esse Ou seja É um sítio muito E naquela geração E naquela altura Naquela década 70, 80 Era mesmo duro Era mesmo duro Era mesmo muito complicado Era Como eu costumo dizer Era mesmo só para os fortes Malta já ouviu falar Só quem Quem vivenciou Agora claro Nós também éramos miúdos Éramos felizes Sim Eu nunca vi uma criança Infeliz em qualquer parte do mundo Todas as crianças São felizes com aquilo que têm Eles são uns seres incríveis Que têm um Um sentido de adaptação E Uma criança que Cresceu sem televisão É feliz Não é? Os meus filhos Se não forem para a Playstation Já começam Ai 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 E aqueles Outros Que nem sequer têm O que é que seja E são felizes E descalces E com um sorriso até à orelha Porque adapta-te a tua realidade Completamente 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 E olha Então Escola Fazes sempre por Lá está Por não Por não desiludir Tens esse sonho de ser O primeiro A concluir o décimo Infelizmente Infelizmente Não fui para a faculdade Porque Eu também não era assim Um aluno Quando é como O meu mais velho E não sonhavas Ser alfaiado Nada Zero Aliás Eu no nono ano Quando vou para o décimo ano Vou para uma turma Vou para artes Que era tipo Mais fácil Ah não era porque Tinha assim um espírito Não Também tinha Também tinha Era Desenhava como ao Caraças Era muito bom aluno Na geometria descritiva Porque era Era a mesma Minha disciplina Depois lá História de arte E teoria de design E isso Era grande a seca Mas Adorava muito A geometria descritiva Acabo o décimo segundo E tenho Acabo com uma média Fraquinha E Lembro-me Que apanhei uma professora Que me marcou muito A minha vida Que foi a professora Raquel Uma joia de senhora Do décimo ao décimo segundo Uma professora Incrível Aquelas professoras Que davam Teoria de design História de arte As disciplinas Que eu não gostava Mas que era uma querida E era daquelas professoras Que me convidava Para ir lá para casa Para me orientar Para tentar-se estudar Para Incrível Incrível E Lembro-me na altura Eu queria Continuar A estudar E a minha mãe também Queria que eu estudasse Só que Na pública Não dava para nada Não dava para curso nenhum E agora não é Hoje em dia As faculdades são E cogumelos Até mais não Naquela altura Eram muito poucas E havia uma privada Que tinha o curso Que eu supostamente queria Que era design industrial Era o primeiro ano De design industrial Que ia começar a ver o curso Mas o curso Era tipo Imagina 54 contos 57 contos E a minha mãe ganhava 60 E ela coitadinha Dizia Ah isto dá Gente Como é que dá Com 3 contos 3 contos é 15 euros Para quem não Eu dizia Ah bem Isto é impossível Depois fui chamado à tropa Eu fui ainda dos poucos Que fui à tropa Isto é só malandragem Tu não foste Isto é só meninos Aquele também não foi Isto é só meninos Eu fui à tropa Eu sempre tive muita sorte 78 Eu vou ver os editais Mas porquê que tu veste à tropa? Porque no meu ano Já não A partir do meu ano Porque eu sou um miúdo Com muita sorte Muita sorte Imagina Vou ver o edital Imagina 40 passam à reserva Para quem foi à Eu não Eu era 40 Pois havia um Eram 40 vermelhos Um verde 40 vermelhos Um verde E eu olhei para o edital E disse Ui Então vou Já está Não vou Quando eu começo a ver Paulo 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 José Paulo José Gonçalves Paulo José Gonçalves Batista Verde Elvas É que nem aqui É que nem aqui Olha só para teres uma ideia Eu fui tirar A categoria de condutor auto Ou seja Eu tirei Eu andava com pesados Tirei a carta de pesados Na tropa Eu gostei tanto daquilo Que eu depois tinha um ano Quando acabou a tropa O serviço militar Eu tinha um ano Para voltar a Elvas Para trazer O certificado O diploma Ou o que quer que seja Da carta Para depois ir à DGS Para pôr para Para mim Era uma coisa Gostei tanto E é uma carta de pesados Segundo eu sei É caríssima Nem lá pus os codos Não quer saber da carta Quero lá saber Vou conduzir Uber Houve Foi aquela cena do Epá não Isto na tropa Foi muito fixe E almoçamos todos os anos Tipo Nem pensar Nem te metas nisso Detestei a tropa E é sempre revoltado Para a tropa Por isso é que eu não fui E é sempre revoltado A ideia que eu tenho Da tropa naquela altura Era Porra Porque Tal história Dos miúdos Que por exemplo De ontem Porque eu O não sei o que Não sei o que Não sei o que Não foram Porque eu sou sempre Desgraçado Lembro no primeiro dia Que a minha mãe Foi deixar ao quartel Chorava Com alguns Alguns 20 anos A chorar O que é que eu estou Aqui a fazer Detestei a tropa Não gostei Não fardas E não sei o que Não é para mim Não é mesmo para mim Fardas não é para ti E hoje fazes fatinhos É pá Pronto E eu estava a dizer Exatamente Não é Porque depois imagina Fui para o curso Para não perder aqui O raciocínio Fui para o curso de artes E entretanto Eram turmas A minha turma Eram 12 alunos 11 queriam ir para Design de moda Estilismo E havia um Que eu queria dar Daquilo Trabalho de fim De 12º ano Toda a gente fez Passagens de modelos Com sacos de plástico Aquela altura Dos reciclados Estás a ver? Pá Pá Eu fiz uma escultura Toda marreca Está bom Maravilha Nunca pensei Vim para os trapos Vou para a tropa Saio da tropa Tinha um amigo meu Que trabalhava em baixa Bar no 24 de julho Arranjou-me maneira De ir trabalhar para um bar Ganhava ali um dinheirinho fácil O Paulo Batista também Já foi barman O Paulo Batista faz tudo O Paulo Batista canta Dança Faz tudo Servi uns copos Mas depois rapidamente Também percebi Que eu não queria à noite À noite Aquela noite Que eu tinha medo Nessa altura A minha mãe depois Já cá estava Eu queria Era estar em casa E não queria Não queria trabalhar na noite Vi também facilmente Que não é Tanto que eu não sou E sabes Sempre Entre jantar e almoçar Eu prefiro almoçar Não sou aquela pessoa Da noite Não Se calhar tenho uma má experiência De miúdo E a noite não é De facto A minha cena Surge a oportunidade De trabalhar Para a Massimo Dutti Das Amoreiras Precisavam da minha ajuda No Colombo Que era só a loja Que mais vendia No mundo Da Massimo Dutti E assim que me viram lá Trabalhar Já não me deixaram sair Rapidamente Passei a subencarregado De loja Quando aparece O corte inglês Pelo teu empenho Pelo meu empenho Sempre Aquilo que eu tenho Na minha forma E aquilo que eu digo Aos meus filhos É pá Queres ser padeiro Só tens de fazer O melhor pão É pá Tens de ser o melhor Lá da tua aldeia Da tua rua Eu costumo dizer Eu prefiro ser o melhor Da minha rua Do que mais um No meu bairro Isto é verdade Eu prefiro ser o melhor Da minha rua É pá Do que mais um No meu bairro Ninguém vai saber Quem eu sou Eu tenho que ser o melhor Da minha rua Entendes E Pá e depois Por esse meu empenho O corte inglês Já tinha ali Dois anos Um ano e meio Antes de abrir Tinha uns clientes Mistério Que iam Iam dificultar Nes a vida E se a malta Se safasse Os gajos chamavam Para a entrevista Chamaram-me Duplicaram-me logo O vencimento Nem olhei para trás Já estava com a Susana E já tínhamos intenções Aliás já vivíamos juntos Queríamos ter filhos Fomos pai muito novos Porque era uma coisa Que eu também sempre quis Era ter um filho novo Não o filho novo Eu sendo novo Ele vem bem novinho E surge Quando o corte inglês Abre Eu não acho Não havia o conceito De grandes armazéns Se bem que havia o Brás e Brás Mas não é da minha altura E então quando eu chego ali Pá e sempre gostei muito Do serviço personalizado Tratar a pessoa pelo nome Que era um bocadinho Aquilo que eu tinha ali Na minha aldeia Na minha rua Da Massimo Dutti E chego ao corte inglês Pá aquilo era um Aquilo é um mundo E ainda hoje é um mundo Epá e penso-me ir embora E uma pessoa também Muito Muito fundamental No meu percurso No corte inglês Foi uma senhora Chamada Alda Que me propõe Ir aprender A profissão Para Madrid Eles iam abrir Um curso De 22 pessoas Eu ia daqui E o resto eram espanhóis De variedíssimas cidades De Espanha E era um curso De alfaiataria E eu perguntei logo E quanto é que toca Como é que é o barco O que era o carcanhol Pá e o carcanhol Era 65 euros por dia O vencimento aqui Mais 65 euros lá Mais 65 euros por dia Não Eu antes de ir Levantava logo O carcanhol da semana Nem o levava Deixava logo Com a Cessana E dizia Oi E a tona na minha cabeça Foi Eu vou Do lado de ser Um ano e meio Ai 65 euros Durante 400 e tal dias Oi Dá um bago Fora o que eu não gasto Do meu ordenado Que eu também recebia cá Dava um motel A gente O Corte Inglês Tem um dos maiores Centros de formação Eu acho que deve ser do mundo Aquilo é uma faculdade Em Herrera Hora Aquilo é incrível Tinha direito Ao pequeno almoço Num hotel Tinha direito Ao almoço No centro de formação Ou seja Só precisava de jantar 5 euritos 10 euritos Assim Andava perfeitamente E o resto Punha de parte Porque sempre Tivemos este lado Muito Se a gente ganhar 10 Gasta 2 E põe 8 de parte Que é melhor Que é para não Não sabemos o dia de amanhã Mas ia mesmo Isto é verdade Eu ia numa Vou lá Perguntam-me se está a correr bem Maravilha Top Nem sei para o que é que vou No primeiro dia Que chego À escola À escola de corte A confiança No primeiro dia Digo que vou ser Vou ser alfaiate Porque Sim Porque na realidade Imagina Tudo aquilo que eu riscava Tudo aquilo que As medidas Que eu Punha no papel E na realidade Tu cortas em duas dimensões Mas tens que tentar Transpor aquilo Para três dimensões E foram essas bases Da geometria Descritiva Da geometria Descritiva Que Imagina Eles que Ah e eles já trabalhavam Em alfaiatria Esses espanhóis todos Os que foram para o curso Contigo Exatamente Eles já trabalhavam Imagina De Madrid eram três ou quatro Da Corunha era mais um ou dois De Barcelona eram quatro Eles próprios já trabalhavam Nos centros Nas alfaiatarias Eu zero No que lá tinha estado E no dia de hoje Ao dia de hoje Sou dos 22 Único que é alfaiate Pá graças a Deus Com o nome no mercado E todos os outros A ideia que eu tinha Que era chegar E Aula que é Cardoso Eles fizeram E eu mantenho-me cá Ou seja Foi mesmo A alfaiataria Foi a alfaiataria Que me escolheu Porque eu nem sabia O que é que era a alfaiataria O que é que era um alfaiate Não tenho ninguém As pessoas dizem Ah você deve ter O avô O pai O pai nem sei quem é Praticamente Cresci sem pai Não Avô também Perdi os meus avós Muito novos Por isso Eu não sabia O que é que era um alfaiate E E é mesmo uma frase feita Mas é É mesmo a pura das verdades Foi a alfaiataria Que está a acabar E que disse Tu Tu és alfaiate Não sabes E Eu vou-te mostrar Que é por aqui E estamos em que ano? Estamos em 2000 2001 2000 2001 E depois foi fácil até aqui Sim Não Tem sido impecável Aliás E de hoje é fácil Não Epá Depois recordo-me Ter vindo para cá O objetivo era ir Para o corte inglês Do porto Como alfaiate Do porto Eu sempre fui um miúdo Com muitos objetivos Muita coisa traçada Imagina Ok É para ir para o porto Eu gostava de ir para o porto Lá estás Tais ajudas monetárias Que te dão Tudo o que Tudo o que te possa Dar melhores condições De vida A ti e à tua família Eu estou dentro No dia que Eu venho a saber Que está cá o alfaiate Que foi escolhido para o porto Que veio do porto No dia Eu chego ao trabalho É pá Onde é que está? Ah está lá em cima com Com o alfaiate O novo alfaiate do porto Diz-se Ah ok Quer dizer que não sou eu Ah sim Já escolheram Ok Fui ao departamento De recursos humanos E despedi-me Vim-me embora É sério? Sério, sério No dia No dia Depois sai dali Vou para o Rosa Teixeira E saí sem garantia nenhuma Não, não Saí sem garantia nenhuma Já com o Rafael nascido E com o Miguel Prestes a nascer Grande maluco Com o Miguel Prestes a nascer É pá Eu tinha uma coisa porreira Era muito novo Aliás Eu quando vou pedir trabalho Através de um amigo meu Do Miguel Que trabalhava já no Rosa Teixeira E já tinha trabalhado comigo No corte inglês Ou seja Ele sabia que eu era alfaiate Eu ligo-lhe a dizer É pá Olha Sei que estás numa casa De referência Provavelmente a melhor casa Naquela altura De Lisboa De Portugal É pá Preciso trabalhar É pá Vou falar aqui com o dono As pessoas diziam Que eu era maluco Aliás A ele Como é que A gente não consegue Arranjar alfaiatos Com 60 anos E tu tens um com Com 24 Ou Ou 25 Estás a ver Pá Curiosamente Tinha feito uns trabalhos Para ele Através de outra pessoa Disse é pá Vocês não receberam um trabalho Assim, assim, assim É pá Recebemos Fiquei o que fiz Então Nada Chamaram-me Comecei curiosamente A trabalhar Numa segunda-feira Mas Sempre sob aviso Que o meu filho Nascia a qualquer altura Comecei numa segunda O meu filho nasce na sexta Que nego Pronto Depois fiquei Licença de paternidade Eles já sabiam disso Foi numa casa Que fiquei até Aos Pá Mais 7 anos Até aos 34 35 anos E foi quando eu decidi Também Tipo Passo até aos 34 35 Não me derem a oportunidade Que eu acho que merece Porque acho que merece Naquela altura Achava que merecia E é mesmo assim E merecia ou não? Merecia 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 Eu para a idade que tinha Para os anos que tinha De profissão Para aquilo que dei Ao meu patrão Porque dei mesmo Eu tive dois anos Sem folgar Por exemplo Não soube o que era folgas E nesses dois anos Não soube o que era Ter hora de almoço Por exemplo Porque eu precisava E como eu costumo dizer Era esmifrado Mesmo até Até ficar Até ficar Coitadinho desidratado Era mesmo Porque era uma casa Que era forte E trabalhava muito bem E trabalha bem É uma casa de referência E eu achei Que a oportunidade Não era dada Era sempre Vamos ver Vamos ver Mas o vamos ver É um bocado Como a idade Que a gente vai tendo E vamos A tal bagagem Que vamos tendo E felizmente Eu já trabalhava Em casa Já com bastante gente Começava logo Pelo Manoel Luís Goxa Que me dava trabalho imenso Já Já Eu já Aliás Eu conheço o Manoel Luís Através da Susana A Susana Trabalhava na Maló Clínico E a Susana É que fazia o acompanhamento Daquelas pessoas mais Mais vips Como tu Quando aparecias Ah isto Eu sou Jorge Coutinho Pronto E então Tinhas logo Um acompanhamento especial E tinha o Manoel Luís Mas ela nunca Durante anos Disse que eu era E a saber Que ele gostava de fatos Nunca disse que eu era alfaiado Nunca Porque nunca surgiu Não faz parte Da nossa maneira de ser Do tipo É pá Deixa lá ver se isto Não faz parte Da nossa forma De ser E testar Mesmo Se tu me disses É pá Paulo anda aqui Tenho aqui um amigo meu Paco de certeza Eu vou-me logo embora Nem quero O teu amigo Quando quiser vir fazer fatos Um bocado como tu Pareceste Quem vem É porque Sabe ao que vem E um dia Está o Manoel A cachar-se Que tinha um fato Valentino Que tinha comprado Em Paris Não sei o quê Que ninguém sabia arranjar Aquelas coisas E a Suzana diz É pá Mas o meu marido É alfaiado Você é doido É alfaiado Alguma vez Uma miúda nova Com alfaiado Alguma vez Deia pensar Que era algum velho E depois lá De tanta situação Lá veio o Manel Eu na altura Vivia na Ada Beja Na Amadora Lá veio o Manel Para a Ada Beja Opa Lá veio o Manel Para a Ada Beja E foi a partir daí De repente Tenho o Manel Na minha casa Tipo O Manel está na minha casa Era isto Não era arval Tramia que nem varas Arranjaste o Arranjei o fato O melhor fato Que ele Ele queria pagar Como tudo É daquelas pessoas Que não há cá Tentativas Do que é que seja Ele faz e paga E acabou É muito justo Muito correto Mas eu disse É pá não Não faça isso Não está a brincar Estou aqui com o Manel Luz Chega em casa Está maluco E andámos ali Numa guerra E pá Não é nada E ele Então pronto Então Faça-me um casaco Mas sabes Quando ele diz Faça-me um casaco Tipo Eu nunca vou usar isto É mesmo só Estás a aceitar E eu disse Estás tramado Estás Eu sei Houve lá Estás tramado Ó meu sacana Eu lembro-me A primeira vez Que eu fui ter contigo E disse Ah eu quero aqui Uma camisinha Ele assim Tens noção Que vais ter um problema Tu assim para mim lembras É sempre Mas alguém que lá vai Tem um problema Vais vestir E depois já não consegues Vestir as outras Não consegues Não consegues Camisa, calça, razaco Porque aquilo é feito Para ti Na realidade E lembro-me Como Recordo-me como se fosse hoje E faço sempre Questão de não me esquecer E de agradecer Eu agradeço sempre A toda a gente Agradeço-te a ti Agradeço-te a toda a gente E o Manoel tem sido incansável Mas eu vi aquela oportunidade Como Para já ia fazer o que eu gosto Porque eu na outra casa Não estava a fazer o que Era criar de raiz E disse Não, esquece Então eu imagino Eu entrava às 10 da manhã No Roseteixeira Saia às 7 e meia Que nunca saía Sempre 8, 8 e meia da noite E eu ainda vinha E ficava a costurar Até às 2, 3 da manhã É, muita sorte E ficava a costurar Até às 2, 3 da manhã Mas era uma cena Prazerosa Era um prazer Que eu tinha Que eu acho Que nunca mais tive Esse prazer E E pá E no primeiro Ele ficou encantado E a partir dali Vamos fazer mais um Mas sempre a medo Ali A primeira vez Que eu vejo o meu casaco Na televisão E depois não podia dizer Onde trabalhava E assim deu Mas andava ali Todo incha E ó o Manel Depois comecei a fazer 2 Depois comecei a fazer 3 E depois ia contando Quando é que ele usava Olha hoje Ah hoje não usou Olha não usou Aí olha hoje usou Viste Zana Olha usou Ganda pinta Depois já Não usou fogo Se calhar não gostou Depois usa E de repente Pau 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 E hoje em dia Tudo que o Manel tem Praticamente É É feito Pelas minhas mãozinhas E da minha equipa Das minhas queridas Mas isso é muito prazeroso E na altura Que eu decido Vir embora Pau Nunca mais me esqueço Foi na altura Que o Diogo Morgado Tinha feito Jesus Cristo Ok E estava nomeado Não curiosamente Por esse papel Mas por uma série Qualquer que ele tinha feito Estava nomeado Para uns gremis Uma coisa assim do género Não Para uns emis Desculpa Eu estou doido de tola Para uns emis Pau E nunca mais me esqueço De repente tinha o Diogo Morgado Também na Ada Beja A fazer um smoking É pá E eu disse É pá Já estou a ter demasiado Não é que já tinha Tanto trabalho Em casa Que eu disse É pá Isto vai ser Ou seja Ou começo a recusar Porque não dá Das dez da noite Até às duas da manhã Não dá para Atender toda a gente Ou É pá Ou tenho que me vir embora Tenho que me vir embora E foi E foi essa a decisão Basicamente Minha Também Do meu Já andávamos muito cansados Uns com os outros Dois anos sem folgar Já não dava Já estávamos mesmo no deadline E E não dava Não dava E foi a melhor decisão Aí já tinha três filhos Já tinha a Renata também Mas posso dizer que é muito complicado Tipo No dia a seguir O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Vou ter com quem? Aí já tinhas idealizado a tua marca Que isso é o teu nome Ou ainda estavas Eu quando começo a trabalhar Para mim Aliás O Manel Há de ter ainda Essas etiquetas Eu Porque não podia pôr o meu nome Eu pus Uma etiqueta Que era O A do Alfaiado Como eu era A da Beja E a Susana também Tem ali uma costela Muito grande E eu agora também Além de Jana Então a malta é sempre Voá do Manel Voá daqui Voá dali Então era A do Alfaiado A do Alfaiado Não vai pegar O Paulo Batista As pessoas sabem lá O que é o Paulo Batista Estás doido da cabeça Mas pronto Fui um bocadinho a medo E pronto E foi E depois comecei a trabalhar Aluguei o meu espaço Na Rodrigo Champai Ou seja Uma paralela à Avenida da Liberdade Por uma questão de respeito Ao meu ex-patrão À casa onde eu trabalhei Porque era mesmo atrás Não fui logo para o espaço Para depois não dizerem Ah saiu daqui Foi para ali Levou Levou o A Levou o B Não, tive quase um ano A trabalhar na A da Beja Mas com o meu espaço Ah já tinhas o espaço lá E estavas a trabalhar em casa ainda Porque opá Ser correto contigo Próprio E depois És correto com os outros E eu sempre tive isso Muito bem vincado Para depois não dizerem Epá Saíste daqui Depois levaste o A O B Não Passado um ano Eu comecei Comecei lá Comecei não onde estou agora Comecei no prédio do lado Num quinto andar Numa Num escritório Com duas salas Estive lá Três meses Ficou muito pequeno Muito, muito pequeno Desci Para o terceiro andar Que tinha cinco salas E depois Também ficou pequeno Desci Para a loja de rua Onde estás agora? Ou seja Foi sempre a descer Sempre a descer Eu daqui Só no metro do Chiado Que é o má fundo É sempre a descer A malta é sempre a subir Eu é sempre a descer Sempre lá para baixo Não, e depois surgiu essa oportunidade Era um projeto que eu também achava que Que fazia sentido Ou seja A alfaiataria Está infelizmente a desaparecer Como eu acho que está Está tudo Mas achava que era muito importante Trazer a alfaiataria Para a rua Ou seja Eu acho que acima de tudo Eu tentei dignificar Os alfaiatos Os alfaiatos eram sempre vistos como Não me entendas mal Como um prestador de serviços Mas Mas Alfaiato era aquele tipo incógnito Estás a ver? E eu achava que não Acho que o alfaiato tem que ser respeitado Como um artista Como Sem dúvida Como um pintor Como um escultor E na realidade É só isso Ou seja E não me canso de dizer isto Com respeito A sério Porque não é falta de respeito E foi isto que os alfaiatos Nunca entenderam Eu preciso tanto dos meus clientes Como os meus clientes precisam de mim E não é estar a pôr-me em bico Não é Mas não é mesmo Agora eu não tenho que estar a um nível abaixo De quem quer que seja E isso é a tal bagagem que eu trago de infância Eu não sou menos que ninguém Não é porque o meu status social É inferior aos Da Quinta do Marinho Que Faz de mim Melhor ou pior Exatamente quando eu comecei Tatuado Mãos tatuadas Pescoço Não faz de mim Pior Nem melhor Alfaiato Eu lembro-me ao início As pessoas ficavam a olhar Para a minha cara Para o meu cabelo Para as minhas argolas Tipo Mas eu venho Eu venho fazer um fato Ou venho Ou venho tatuar Exatamente Mas não faz de mim Nem melhor Nem pior pessoa Nem melhor Nem pior profissional Nem melhor Nem pior pai Nem melhor Nem pior marido Não me faz nem melhor Nem pior Ser na sociedade Faz-me ser a pessoa correta Que faz aquilo que gosta Que ama E que vai dar sempre o melhor Por quem lhe mete comida na mesa Que é os meus clientes E os meus amigos Estão simples quanto isso Estão simples quanto isso Em algum momento Porque nós E eu falo muito disto E eu insisto muito nisso E eu sou muito direto Na minha comunicação Nas redes Eu não Não sou aquele gajo Para dar colinho Não sou aquele gajo Não sou Eu sou o gajo Direto Assertivo Epá E já não estou nem aí Se gostam que eu seja assim Se não gostam Eu tenho uma verdade Esta frase não é minha Que eu li num ato qualquer E que é Eu prefiro que Não gostem de mim Por aquilo que eu sou Que gostem de mim Por aquilo que eu não sou Completamente Completamente E Mas o facto é que nós vivemos Numa Numa sociedade em que Eu Hei de repetir isto Por endpodcast Que é para ver se é um malta Que está aí desse lado A ver se vocês ouvem isto Ou que escutam Não é que eu Não é que goçam É que escutem Vivemos numa época Que eu acho que o mundo Nunca teve tantas possibilidades Sim Eu acho que Não, não, não E tu resistes com 20, 21 anos Milionários Não, não Completamente Aliás Quem me der a mim Ter as possibilidades Que eu próprio E continuo-te a dizer Não preciso fazer campanha Mas que eu tento criar Seja quem for Quem me der a mim Ter alguém que me pudesse Ter tido orientado E que me pudesse ter dado O que quer que seja Porque acho que hoje é Para já acho que é trend A gente poder ajudar E tal E coisa Porque a gente A maior parte não ajudou Porque na realidade querem Estão a ajudar Porque depois estão com o telefone A dizer que ajudam Oh, arranjei 4 cabazes Não, não comente Ou seja Mas isto para dizer Que é um bocado a sociedade Agora Que as oportunidades Existem como nunca existiram E a facilidade Nós hoje Com o telemóvel Com o smartphone Temos acesso A tudo No mundo inteiro Completamente E a toda a gente E ainda assim Tu tens pessoas Que continuam presas Lá está Porque a facilidade Tu tiveste uma coisa Que foi a dificuldade Sim E a dificuldade Moldou-te E tu falavas isso Há pouco Fez-te resiliente Fez-te forte Fez-te Paciente Paciente Que eu acho que hoje em dia A malta não é paciente Fez-te paciente É muito importante Eu acredito Que as decisões Que as decisões Que tu estás a tomar hoje Aqui sentado Todas elas Seja as quais for E que ponhas num papel Olha eu quero isto 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 Atenção Não queres ir à lua E depois não tens um foguete Não Coisas que são Tens de ser verdadeiro contigo Para depois poderes ser É simples Aquilo que eu digo Sês honesto contigo Para poderes ser honesto Com os outros Vale a pena Estás a ser honesto Com os outros E depois não és honesto contigo Estás a ser honesto com ninguém Certo Aquilo que tu traças hoje Tu daqui a Pá Cinco anos Estás a realizar Certo Concordo É paciente Agora não quero é amanhã Ah porque ele disse-me Ele disse-me Porque eu li no livro dele Ou não sei o que Ou no live E ai não acontece Certo 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 Se tu estiveste ciente Que todos vão lá Lá chegar Que todos vão Não Essa é tudo muito Uma coisa muito bonita Que nós dizemos Fica muito bem A todos É muito bonito A gente dizer Não, não Tu faz Tu consegues Tu Não Isso é bonito Para os instagrams É muito bonito Mas não E depois há outra coisa Que é aquilo por exemplo Na minha área profissional Se eu sou bom a fazer fatos Eu não vou fazer sapatos Se eu sou bom a fazer fatos Eu não vou querer fazer malas Faz aquilo que tu sabes E aquilo que tu tens a consciência Que tu sabes fazer Tu tens o dom Já te disse isto De poder Encaminhar Fazer acreditar Porque tu és exemplo disso E isso é Esquece Agora Tenho a certeza Que tu não te davas Um restaurante Só para comer Podes gostar muito de comer E atenção Podes gostar até Daquilo Que tu sabes O que é que é bom Mas não o sabes fazer Então deixa Para quem sabe fazer Entendam-te o que eu quero dizer É só isso Agora Como há tanta facilidade Ah eu acho que ia ser barbeiro Aí não Então mano Como é que está a correr a barbearia Não mano Já não estou Estou a vender casas Ah eu agora Estou a vender casas Olha então Estes a vender Não Já não estou Agora estou a vender carros Agora estou a vender Exatamente Olha então Estou numa cena de consultadoria E tu vês isso A ver uma coisa Oh Jorge desculpa Interromper Força Força Eu tinha o meu A Susana estava grávida Eu provavelmente era dos melhores Não quer dizer que era o melhor Senão isto soa sempre mal Mas eu era dos melhores vendedores Do corda inglês Dos melhores vendedores Do corda inglês Eu fui para o curso Que me deu realmente Aquela diária Mas quando voltei Eu voltei para um ordenado De 550 euros Eu andei anos e anos Com 550 euros Eu e a Susana Às vezes queríamos Comprar fraldas para o Rafael E não havia Isto é bonito As pessoas às vezes perceberem E eu não dizia Que queria desistir muitas vezes A minha questão era essa mesmo Eu ia aí Ou seja Porque lá está Hoje Olha-se para ti Vê-se O Paulo Batista Vê-se as pessoas que tu vestes Vê-se a tua network As pessoas a quem tu chegas As pessoas que conhecem Mas sabes que tudo isso As pessoas às vezes dizem-me assim Qual é o teu segredo? Ninho Trabalho Ninho É um story às 5 da manhã Porque me apetece É outro Não faço nada bonito para aparecer A minha vida Não, não, não Mas faz uma coisa Que és tu Sou eu E o sucesso da marca É realmente o amor Que eu tenho À minha profissão Ponto E depois um fala com o outro O outro Normal Mas na realidade É a pessoa Que é aquilo Do lado de lá do telefone Ou da televisão É o mesmo Que está lá Às 5 e tal da manhã Exatamente igual Exatamente igual O que tu estás a ver aqui Exatamente igual E com quem quer que seja Eu para mim Tanto se me dá Alguém de um status social Lá de cima Mais conhecido Menos conhecido E o Como eu costumo brincar Não levem a mal O Tosé Marreco Que cresceu comigo Exatamente igual Todos entram na minha alfaita Já apanhaste lá gente Até que entra Ninguém fica à porta Têm todas hora marcada Mas todos entram Todos se conhecem Todos E há de alguém Que falte ao respeito A quem quer que seja Da mesma forma que Por exemplo Às minhas costureiras Eu sei que às vezes eu não estou E às vezes há alguns Que gostam de Não admito isso Isso é ligar logo na hora Olha Não estiveste bem Com a pequena Faz favor da próxima vez Que viés aqui Metes a cabeça Dentro da alfaitaria Lá da oficina E pedes o que tens que pedir Que é desculpa E isto é É respeitarmos Uns aos outros Que isso é muito bonito E não inventares Acho que essencialmente É não inventarmos Nós temos sempre tendência A tentar iludir o outro E tu tocaste aí E muito naquilo Que tu falaste Que é O lembrar De onde é que nós Sempre Todos dias O não procurar O rápido Que é uma coisa Que hoje Toda a gente Quer o rápido Não são pacientes Toda a gente Quer o rápido É como te digo Essa situação Por exemplo Que eu te estava a dizer Que muitas das vezes Eu queria desistir Porque eu sentia Enquanto homem da casa Porque eu nunca tive Uma referência masculina A única referência Que eu tive masculina Foi um tio Que eu adorava Que era pintor de automóveis Analfabeto Mas que eu adorava Tão simples quanto isto E que infelizmente Já não está Morreu muito cedo E é o que é A vida é mesmo assim Mas eu sentia Que porra Meu A Susana está comigo Eu já estive a ganhar Tão bem Porque vendia Para craças Estou numa profissão Que eu sei que É isto que eu quero Para a minha vida Mas eu ganho uma merda Eu queria melhor Eu quero mais Porque é normal A gente querer mais Claro Mas não dava E eu sabia Que tinha que esperar Tinha que esperar Tinha que trabalhar Tinha que melhorar Mas tinhas essa dualidade Tinhas uma parte Em ti que craças Não sei o que E às vezes também Depois também Tinha a Susana A dizer Não faças isso Não desistas É isto que tu queres Também tive uma Ganda mulher do meu lado Já muito importante Muito importante Completamente E ao invés de ter alguém Que chegava-se a casa E bim E estás a falhar E onde é que está o guita Completamente E temos isto E temos aquilo Não ela sempre esteve ali Ao meu lado E depois quando decidi Começar a trabalhar em casa Fazer umas bainhas Ao vizinho Ela podia agarrar E dizer Olha vamos gastar esta guita Aqui ali E lá E não Olha vamos juntar Vamos comprar uma máquina melhor Porque assim Em vez de fazeres uma Faces três E tal e tal E às duas por três Tinha um ateliê em casa Melhor que o Rosa Teixeira Essa foi a minha mais-valia Quando eu saio do Rosa Teixeira Eu tenho um ateliê todo montado Prestes a trabalhar Para quem quer que fosse E isso para mim Foi uma mais-valia Podia ter ido de férias Podia ter ido Não fui Juntei 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 Porque lá está Fui paciente 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 Eu sabia que a minha hora Ia chegar E nunca Tiveste sempre essa certeza Tinha 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 esta certeza O ser conhecido ou não Na casa das pessoas Isso é atenção Muita gente não sabe Quem eu sou E está tudo bem na mesma Essa história Claro que me sinto bem Hoje Tive uma senhora De oitenta e tal anos Que isto é verdade Que Que foi costureira Toda a vida de alfaiate E que O sonho da senhora Era vir-me conhecer Pá E isto Matou-me Tão bom Eu durante a manhã Matou-me Matou-me Eu fiquei Como é que é possível Tão bom E isto é bonito Quando a gente acrescenta À vida das outras pessoas E isto para dizer o quê? Eu sabia Que eu ia ser Alfaiate Conhecido ou não Isso vale o que vale Mas lá está Na minha rua Ia ser conhecido Mas sabias que ias ser Um bom alfaiate Não, isso sem dúvida O melhor da minha rua O melhor da minha rua Mas sou mesmo O melhor da minha rua Queiram dizer Que sou o melhor Daqui ou dali Pronto As pessoas são livres De dizerem Ou pior Muita gente vai falar Mal de mim Aliás Normalmente aqueles que falam Nem nunca fizeram nada Comigo Mas está tudo bem igual Está tudo bem igual Da mesma forma Que eu digo aos meus clientes Ah eu estive a ver Umas coisas Vai lá comprar É bom que vais Porque eu não sou melhor Que ninguém Quanto mais não seja Para perceberes Se realmente Gostas do meu trabalho Ou não Normalmente voltam todos O que é ótimo Mas não imponho O que quer que seja Sabes Não Eu acho que tens De estar ciente Eu acho que o grande problema Das pessoas É que as pessoas Enganam-se a elas próprias As pessoas têm o dom De se iludirem E de se enganarem A elas próprias Acabem com isso Tens de ser honesto contigo Voltamos ao princípio Da nossa conversa Tens de ser honesto contigo Contigo Para poderes ser honesto Com os outros Sabes fazer isto Tá não sei Mas vou dar o melhor Porque eu quando comecei Com o Manel Estamos a falar do homem Que tem acesso Às melhores marcas do mundo Desde sempre Por alguma razão Ele trabalhou comigo Que eu fiz muita cagada Fiz E que de vez em quando Sai uma cagada Sai Mas errar é humano Mas sabes qual é Mas tens a hombridade Jorge De dizer Olha Pá Errei Vê lá Se houver uma coisa Eu sou o primeiro Ser o primeiro A atender o telefone Sabendo se Pode vir uma Um elogio Mas pode vir também A crítica Sabes qual é o problema Da honestidade A verdade E eu sei isso Porque eu fui Eu fui um mentiroso Durante muito tempo E eu fui um mentiroso Porque eu tive Tive entre aspas Foi uma escolha minha Inconsciente ou consciente Naquela altura Eu tive uma mãe Muito abusiva Muito fisicamente Verbalmente Psicologicamente Ela era obcecada Por mim Então castrava-me muito Espancava-me Pá Uma série de coisas E eu para Conseguir sobreviver Não é? Para conseguir Sair Ir brincar Pá Fazer as coisas Que um miúdo normal Fazia E que eu via Os meus amigos A fazerem E que eu tinha que mentir Então eu comecei A usar a mentira Para me Pá Sei lá A dizer Olha mãe Eu venho mais tarde Porque tenho que ficar na escola Não Eu vinha mais tarde Porque ia com a malta Para a chinchada Não é? Faz falta Não é? Portanto Comecei a mentir A mentir E depois A mentira Tornou-se companheira E torna-se Companheira Mas sabes o que eu acho Mas sabes o que eu acho Desculpa interromper-te Eu acho que este tipo de mentira Está muito enraizado nos homens Eu acho que as mulheres São mais sinceras São mais Elas também gostam muito Elas adoram aquilo Eu acho que o homem Tem aquela mentirinha Que até a mulher não gosta Tipo Estás-me Roda a necessidade Estás-me a mentir Tipo Foste tomar café com o Jorge Eu Imagina que eu inconscientemente Tinha E dizia à minha mulher hoje Olha Hoje eu vou ficar De trabalhar até tarde Nem é por mal E entretanto estou aqui Isto vai para o ar Mas é aquela mentirinha Que não faz sentido Mas eu acho que nós homens E eu acho que os homens Estão lá em casa Vão perceber isso É aquela mentirinha Cagada Mas que não faz sentido E eu percebo O que tu estávamos a dizer Porque eu também tive isso Eu e miúdo Imagina se calhar não dormia Cagado Mas eu era o Hércules Eu não é? Eu estava a dormir a noite toda Claro que sim E então a mentira E então a mentira Tem dúvida É tu que estás a querer escolher o mais fácil Porque não queres o esforço E quando tu tens que ser verdadeiro contigo E principalmente quando andaste a mentir durante muito tempo Dói para caraças Claro Óbvio E o exercício depois Dói para caraças Limpares aquilo De seres honesto contigo Nem tu próprio aceitas a tua honestidade Já E eu disse E tu falas da tua mulher Não é? Que sendo um grande Aliás Mas eu digo mesmo isto O nosso percurso Nós já vamos para 23 anos E E de facto é Obviamente nem tudo A vida não é só Claro Não é só glamour São altos e baixos Mas é Mas é a mulher da minha vida E que foi fundamental Fundamental Naquela fase que tu estás mesmo Cansado Desiludido Porque o dia não chega A hora não chega A tal impaciência Que é normal E que tu tens o direito de a ter E que não chega E que não vem E que tu queres dar as melhores condições E que tu queres fazer E que tu sentes-te preparado Para o mundo Porque Mas a vida Vem me mostrar Que não E na realidade Se eu fizer do tipo Epá Eu podia ter sido Trabalhar para mim Enquanto marca Para o ano Faz 10 anos Podia estar à 20 Não Se eu estivesse à 20 Tinha dado cagada Entendes? E E isso é muito Importante Em tudo aquilo Que tu te propões Em que área for Tu sentires-te assim Não Epá Eu estou Eu estou preparado Eu estou Mas não te enganares Não é? Eu estou preparado E estás todo cagado Ou sabes que Em qualquer tipo de decisão Que vais tomar Vai dar Ou tem probabilidade De dar cagada E depois lá está Não podes brincar Com as pessoas Que tens a teu cargo Eu tenho várias famílias A meu cargo E de repente Não posso andar a brincar Aos alfaiates E a coisa dá-se mal E depois eu digo Olha amigas Agora não dá para pagar Ou não dá É um bocado por aí É um barco já Demasiado grande E depois não é Já estás a meio do Atlântico Isto já não dá para voltar para trás Decidi-te ir agora Isto é Quando O nosso conterrâneo Foi para descobrir o Brasil E que ele já não dava Para voltar atrás Quando veio a tempestade Filho agora Ou vais ou vais Rema mano Rema Ou vais ou vais Ou dá ou dá É um bocado por aí Eu acho é que a sociedade Cada vez mais E eu tenho três filhos E vejo isso É tudo muito Fogaz Tem que ser para já E já E então E quando é que É quase quando a gente Quando íamos miúdos Íamos naquelas viagens De quatro horas Ainda estávamos a sair daqui Já chegámos Aí já chegámos Aí já chegámos Aí já chegámos É igual É igual Ou seja a malta não tem Não é paciente E essencialmente É aquilo que eu te estava a dizer É tu colocares em prática Ou num Ah escrevam Eu não sou de escrever Mas tipo sei lá Escrevam Foi uma ideia que eu dei ontem aos miúdos Para vocês escrevam Onde é que querem estar daqui a cinco anos Mas de uma forma real Que é tal história Não tem ganhos a ti Ah eu quero estar Sim sonha mas um sonho real Ah eu quero ser atriz Ah eu daqui a cinco anos Quer dizer Estás no teatro lá Ah eu daqui a cinco anos Quero estar em Hollywood Pode acontecer Pode Pode Mas Mas trabalha então para isso Não é Trabalha Trabalha E é aquilo que eu digo Sem trabalho Esquece isso Não há perfeição Sem trabalho A tentativa Tentativa erro Tentativa erro Tentativa erro Vai dar perfeição Mas tentativa Eu nunca vi ninguém andar de bicicleta À primeira Eu nunca vi Também não Ah E é por aí É É tentares ter o máximo de ferramentas E hoje em dia Eu digo montes de vezes Aquilo que eu alcancei Hoje Se começasse Hoje Com as ferramentas Esquece Com as ferramentas cá hoje Esquece isso E aquilo que eu digo É Então já que têm estas ferramentas É pá Usem-na de uma forma Só que o problema É que lá está A malta E eu Martelo muito com isto Com o fácil Com o rápido Tu disseste uma coisa Muito importante E eu próprio Quando eu comecei Não é É que a malta hoje olha E na altura Que este podcast For para o ar Provavelmente Eu já passei Os 250 mil followers A malta vê aí Oh Jorge Não sei o que Não sei o que mais Eu comecei Numa altura Em que o Instagram Não existia Ainda Havia o Facebook Mas o Facebook Não tinha a dimensão Que tem hoje Não era usado Não havia cá os ads Não havia cá nada disso Pá Eu lembro-me Como é que eu faço Pá Vou ter que pôr-me Malta numa sala Como é que eu ponho Malta numa sala Pá Quem é que eu conheço Que possa-me ligar Com o contato Pá Peraí Conheço alguém Que está ligado a Anjos Pá Não vou a Anjos Vou oferecer os meus serviços a Anjos Pá Então fui a Anjos Não sei o que mais A Anjos Divulgou na lista Pá Meti 200 pessoas Numa sala Não é bonito Aliás Eu tive a sorte E o privilégio De participar contigo No Restart E pá E só quem lá esteve Só quem Vê a dimensão Que tu ative Mas lá está As pessoas acham que isto é Ah não O Jorge Oh que engraçado Olha Olha vês O gajo fala bem Sim senhora Com certeza 16 anos Quantas horas de empenho Quantas horas de dedicação De estudo De palestras De investimento pessoal De viagens Muitas Eu conto esta história Muitas vezes E para os Estados Unidos Isto aconteceu várias vezes E para os Estados Unidos Com o dinheiro contado E aconteceu-me uma vez E para os Estados Unidos Que eu não sabia Como é que eu ia comer Eu não tinha dinheiro Não tinha dinheiro Mas tu sabias Que era aquilo Que era fundamental Eu sabia que eu tinha que ir E eu assim Pá Aquilo eram 12 dias Que eu ia estar lá Mais dois dias De ir e vir E eu disse assim Pá O pior que pode acontecer É eu perder quantos quilos Água bebo Portanto morrer Não morro Pá Dormir Eu sabia que ia arranjar Qualquer coisa Mas eu sabia que tinha que estar ali Porque eu tinha que ir lá Beber aquilo Eu tinha que ir Estar ali E aquilo passava Pela Era mais fácil para ti Não teres ido Poupavas o dinheiro da viagem Até porque não tinhas para comer Ficavas logo com o dinheirinho Aqui para comer E ficavas a E hoje Ainda há muita malta Pá E eu Lá está Tenho Há coisas que eu hoje Sou mais paciente E há coisas que eu não tenho Paciência Que é malta que Ah o Jorge Até quando é que fazes O restart E eu não vou falar aqui Em cidades Mas que não vá Porque quando é que não fazes No A No B No C Ah não Tens isso Tens isso Ah você devia de abrir Aqui E depois quando abres Diga lá vai Não e o pior é depois Quando abres Diga lá vai Essas pessoas mesmo que te dizem Neste ano Eu já vou na minha décima vez Ou décima primeira vez Que vou ao Brasil E vou investir em formação Vou investir para estar com pessoas Que estão mais à frente que eu Que ganham mais que eu Que estão a fazer melhores coisas Que eu quero aprender E vou para o Brasil É fundamental Mas é fundamental E também lá está E aceitares Isto é outra história É Nós não somos os melhores Do que quer que seja Não somos Isto foi uma coisa Que eu se pus sempre na cabeça Não te queres encher Que realmente és bom És bom Que não queres que te ponham A mão em cima Não Mas há melhor que nós Há melhor que nós E Até porque tu quando acreditas Que és o maior Não esquece isso Já não evoluís Não evoluís Não evoluís Não evoluís E depois não é Eu acho que tens tempo Que ter Os pés muito assentes na terra Eu tenho os pés sempre Muito 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 dificilmente Eu me iludo Com o que quer que seja Seja o que for E com quem Quer que seja Eu não me iludo Com nada Nem com ninguém Porque A vida também Desse também Me fez assim E E claro Que é bom Imagina Sou um fã de futebol É bom estar com o Bruno Fernandes Fónix É bom estar com o Cancelo Eix Jesus E depois quando eles Indo para cima São boas pessoas É bom estar com o Quaresma Ah Mas não me iludo Entendes Respeito-os muito Mesmo muito Mas é só um privilégio Que eu tenho Só Fruto do meu trabalho Possivelmente Quero eu acreditar Pela pessoa que sou Podes acreditar E Não, não É pá, ok Podes acreditar Mas percebes E de repente Ter o Manel Enquanto amigo Aquela pessoa que toda a gente admira Top Ou seja Há uma série de coisas Que depois Daquilo que tu fazes E da pessoa que tu és Também és presenteado E E és admirado Também por esse tipo De pessoas Que nem sabias Que eras Admirado Ou quem que era Quando te ligam E tu dizes Quem? Ah eu Ah enganou Enganaste Ah eu não sei Ah Deixa-te dizer Estás a gozar Não, não É pá É verdade Eu gostava Porque tu vives Muito uma coisa E mais uma vez Esta época do fácil E a época do rápido Coloca-nos numa posição De receber E tu Com o teu exemplo E toda a tua história Mostra isto Sempre foste uma pessoa De dar Ou seja De fazer Primeiro De ok Vou para a Espanha Vou É pá Vou não sei o que Faço Continuo ainda hoje Às 5 Ou seja Tu fazes 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 E é inevitável É inevitável Sem dúvida É inevitável Que tu não recebas Não vais receber Se calhar como tu querias Quando tu querias E na rapidez que querias E na rapidez tu querias Mas é inevitável Que qualquer sonho Qualquer Lá está Como tu disseste Não é querer ir à lua E pá não Ok É teres um sonho E realizares esse sonho É inevitável Se tu persistires Se tu deres o teu melhor Se tu fizeres sempre O meu pai sempre me disse isto Se tens que fazer alguma coisa Faz bem É exatamente o que a tia diz Porque se fores fazer mal Se fores fazer só por fazer É pá Acabas por fazer mal E depois vais ter que fazer uma segunda vez Faz duas vezes E três e quatro Faz uma vez Faz e faz bem feito Se vais fazer Faz o melhor Nessa altura Se calhar dentro de um ano Se calhar dentro de dois anos Não é óbvio Por exemplo o Jorge Que está hoje aqui No podcast Não é o Jorge Que estava no podcast Lá atrás Quando eu o iniciei Exatamente Completamente Mas que faz parte Completamente E aliás eu tenho uma frase Que é O que tiver que ser meu Será E não precisa de ser amanhã O problema é que a gente quer logo para amanhã Mas precisas de fazer a tua parte Não, não Isso sem dúvida E o que tiver que ser meu vai ser Isso eu tenho a menor dúvida Agora o que Depende dos objetivos E da grandeza Daquilo que eu quero para mim Agora não precisa de ser amanhã Agora Aquilo que eu Aquilo que tiver que ser meu Tem a ver também com a grandeza E da forma que eu penso E que cada um há de querer pensar Agora não precisa de ser Lá está Eu gostava de ter o Euromilhões Mas se não jogo De certeza que não é para amanhã Ou quando sair À terça Ou à quinta Ou à quinta Ou à sexta É um bocado por aí É Essencialmente Eu nunca me iludi E E tive que ser Sempre Sempre Todos os dias Eu tento ser o mais honesto comigo Possível A partir daí É sempre para andar É sempre para andar Meu manecas Como tu dizes Ficávamos aqui mais uma hora É pá Fácil Ou duas É fácil Fica aqui fácil Fácil Mas olha Vamos fechar Acho que fechámos num ponto bom Mas eu vou-te pedir aqui E mais uma vez Tu vais Ter o privilégio E eu vou ter a honra De te ter como Primeiro convidado No nosso podcast De 2024 Com tudo isto Acho que já deixámos aqui Muitas dicas Para a malta Para o próximo ano E para que possam fazer Deste ano Próximo ano Enquanto eu estou a gravar agora Ano já Quando vai para o ar Portanto Pedir-te aqui Que dá uma forma Dês a tua visão Para que Para que 2024 2024 possa ser um ano Em que eu deixe de procurar o fácil Procurar o rápido E que tenha de facto A honestidade E a responsabilidade De fazer desse 2024 Aquilo que eu quero O que é que tu deixavas aqui Como mensagem Não, olha Essencialmente Essencialmente Eu acho que E principalmente Eu acho que todos os inícios do ano Nós propomos-nos a muita coisa Mas que depois perdemos o caderno A página E daquelas coisas que nós nos propusemos Acabamos por nunca fazer nada Eu acho que lá está A partir deste ano Já que estamos E a partir do dia de hoje Acho que tens que ir mesmo procurar Onde é que está A tua honestidade A tua A tua A tua linha Eu acho que temos de ser Temos de ter sempre Uma linha orientadora Muito reta A mim faz muita confusão As pessoas correrem Assim Quando podem ir assim E eu acho que isso Faz de nós A forma que somos Muito honestos Corretos Diretos E isso é fundamental Para levar a vida E os objetivos A que nos propomos Tenho a certeza Que quem vê Os teus podcasts São Fanzas Fanzas Teus Tenho a certeza Absoluta Os que vêm Por mim Que há de ser Dois Ou três Eu acho que essencialmente Tu E a série Marcou muito o restart Acho que tu na realidade Mexes mesmo Com a linha Condutora das pessoas E já tu disse isso É um privilégio Porque és mesmo Eu nunca conheci Ou seja Também era algo Que eu desconhecia E foi mesmo preciso Ver-te E E saber que tu sacodes Aquela gente toda E pões E pões as pessoas No Na linha certa Por isso eu acho que Eu não sei o que é que tu vais fazer Em 2024 Tenho a certeza Que vais fazer coisas Importantíssimas Que podem realmente Delinear E orientar as pessoas Na Na condição certa E a honestidade Primeiro Esta frontalidade Na tua vida Em segundo E se puderes É sério Porque é verdade Já te disse isto Acho que é Acho que é Mesmo uma mais-valia E toda a gente amiga Que já foi Fazer uma série De 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 workshops Eventos Teus Pessoas que cresceram comigo O Chico Grande Chico Teve Teve connosco lá Completamente Tu acrescentas muito valor À vida das pessoas Obrigado E se puderem Em terceiro Eu acho que faz É fundamental Experimentem só E depois Depois podem inundar Me as redes sociais Mas eu tenho a certeza Que vão falar bem Mas acho que é fundamental Porque é verdade Não temos que ter Não temos que ter vergonha De pedir às vezes ajuda Só para não desorientarem Às vezes é só um O clique que tu encontras E que tu dás à vida Das pessoas E isso é É fundamental Mas acima de tudo Um excelente 2024 E que se proponham Saiam da vossa zona De conforto Eu acho que Eu acho que é muito fácil Cada vez mais Estarmos na nossa zona De conforto Saiam Vai vir para aí Restartes Vai Vai 5, 6 e 7 de abril Já está marcado Pronto Estão a ver Isto está a passar em janeiro Vais a tempo Não sei se ainda vais a tempo Mas aquilo vai num ápice Mas é verdade Não é de estar aqui contigo Porque acho que realmente Tu tens a capacidade orientadora E isso é É muito bonito E é uma ajuda preciosa Por isso Obrigado Um ótimo 2024 Também para ti Para a tua família Obrigado meu querido Que estejamos juntos Para esse corpo É que lá se ganhas Uma gordurinha Não Já me chateia Já me chateia Não Não Olha Obrigado meu querido Por teres aceito Mais este desafio Obrigado por seres O meu alfaiate Mas acima de tudo Obrigado por seres Por seres meu amigo Isso é para a vida Isso é para a vida Obrigado Obrigado A ti Obrigado por ter estado aí Conosco Quero-te já Um 2024 Absolutamente lendário O meu vai ser Não vai ser fácil Portanto Não esperes que o teu ano Seja fácil Não esperes que as coisas Fiquem fáceis Não esperes que Quando decides uma coisa Para a tua vida Que as coisas sejam fáceis E imediatas E melhorem no curto prazo Não vão melhorar no curto prazo Elas vão piorar no curto prazo Para depois poderem melhorar No longo prazo E para depois serem Eventualmente aquilo Que tu queres que sejam No longo prazo Portanto Precisas estar disposto A pagar esse preço Para teres a vida Que tu queres viver Paga esse preço Porque tu mereces O mundo merece Que tu vivas essa vida Porque o mundo precisa De pessoas que sejam exemplos Não precisa de pessoas Que sejam mais uma lição Portanto Que sejas este ano Um exemplo para ti Para a tua família E que dentro disso tudo Encontres também O mais importante Que é a tua felicidade E que sejas feliz Portanto Um excelente Um 2024 Absolutamente lendário E que continuemos juntos E espero por ti já Na próxima semana Até já Tchau 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 Tchau